O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Telecomunicações, Gilberto Kassab, presidente licenciado do PSD, sinalizou como provável o apoio do seu partido à candidatura do ex-governador paulista Geraldo Alcmin, PSDB, segundo Kassab, as consultas internas no partido deverão ser concluídas em julho e só em seguida uma posição será definida. O meu sentimento é que a ampla maioria do partido deseja aliança com o ex-governador Geraldo Alcmin, disse o ministro, durante a entrevista à imprensa. Vamos concluir no início de julho essas consultas para, aí sim, caminharmos para um posicionamento, complementou, questionado se há uma preocupação do partido com a viabilidade da candidatura de Alcmin, que está distante das primeiras colocadas nas pesquisas de intenção de voto, Kassab minimizou a situação. Não tenho preocupação com pesquisa. A cada eleição no Brasil temos diversos casos como este, em que um candidato que não estava numa posição favorável num primeiro momento, depois, com o início da campanha, Houve crescimento, e a vitória aconteceu, rebateu Kassab, citando seu próprio exemplo na disputa pela Prefeitura de São Paulo em, 2008, quando tinha apenas 3% da preferência do eleitorado durante a pré-campanha. O ministro se reuniu nesta segunda-feira, 18, com a direção da Associação Comercial de São Paulo ACSP, quando fez um balanço da sua gestão à frente da pasta da ciência, tecnologia, inovação e telecomunicações, além de análises sobre a conjuntura das eleições. No encontro, os membros da associação incentivaram a formação de uma aliança de centro, preferencialmente com a ICMIN, evitando um potencial segundo turno entre Jair Bolsonaro, PSL, e Ciro Gomes, PDT, nomes de direita e esquerda, respectivamente. Bolsonaro e Ciro Gomes são propostas radicais que não atendem o que precisa o Brasil, afirmou Kassab durante a reunião, para fazer frente ao avanço dessas candidaturas. O ministro defendeu a necessidade de composição de coligações nos estados com o objetivo de fortalecer uma candidatura do candidato de centro, tempo de TV, participação ativa nas redes sociais e composições em todos os principais estados, não conseguiremos ser bem-sucedidos sem isso, apontou. Kassab ainda citou como exemplo o apoio do PSD a João Doria, PSDB, na disputa pelo governo Paulista, que também terá suporte do DEM, e 15 meses de prefeitura a ele, Doria, mostrou que tem liderança e capacidade administrativa. Mas não é fácil ganhar uma eleição, afirmou, referindo-se à necessidade de formar a coligação entre os partidos.